Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast. O nosso podcast é para tratar de assuntos de investimentos no Brasil, no exterior, empreendedorismo e qualquer outro assunto que você quiser trazer aqui. Não temos um formato engessado e aqui a gente bate papo sobre todos os assuntos. O assunto de hoje é um assunto que eu recebi aí uns pedidos no YouTube e também lá no site para comentar e aí eu fiz umas pesquisas e vou comentar hoje. Na semana, na primeira semana de junho, quem é cliente da Avenue recebeu aí um e-mail dizendo sobre atualização do contrato de conta de investimento. Então, estava lá, pregado cliente, esse comunicado serve para lhe informar sobre alterações pontuais no contrato de sua conta investimento na Avenue Security. Recomendamos que você revise os termos do contrato, em particular o item 34, que descreve os termos associados ao fluxo financeiro nos processos de transferências. Então, recebi algumas dúvidas, também fiquei com dúvida, fui lá dar uma analisada nisso tudo aqui e agora vou trazer para vocês o que que eu pesquisei aqui, qual foi a minha interpretação e já adianto que vocês podem ficar seguros que não vi nada de anormal nisso aqui, tá? Antes de continuar, se você não é inscrito ainda no BPMcast, inscreva-se, se não é inscrito lá no canal Como Investir no Exterior no YouTube, inscreva-se e pode me seguir nas redes sociais, é só buscar por arroba BPMilhão. Não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e de também comentar aí nas redes sociais e nos vídeos sobre o que você está fazendo aí nos investimentos no exterior. Se ainda não investe, então na descrição deste podcast também tem um link para você abrir conta na Avenue e ter aí 10 corretagens grátis, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre investimento no exterior é só deixar aí nas redes sociais, no site ou então no YouTube. Vamos então dar uma olhada no item 34 desse contrato que a Avenue falou para a gente revisar que está lá, veio por e-mail, né? Então, o item 34 está aqui na minha frente, eu vou ler e vou explicar para vocês o que eu entendi aqui. Fluxo de fundos. Entendo e concordo que a Avenue Securities possa determinadas, possa utilizar determinadas afiliadas, incluindo, entre outras, a Avenue Cash LLC, entre parênteses, Avenue Cash, a fim de facilitar o depósito de fundos destinados à realização de compra de títulos e valores imobiliários, bem como a retirada de fundos da minha conta relacionada à venda de títulos e valores imobiliários. Especificamente, compreendo e concordo que, quando inicio um depósito de fundos em minha conta, meus fundos serão retidos momentaneamente pela Avenue Cash em uma conta, juntamente com os fundos de outros clientes da Avenue Securities, a Avenue Cash Account. Então, antes de ser prontamente transferido diretamente para a minha conta mantida pela Drive Wealth. Então, vou fazer um adendo aqui já. Eu estou lendo aqui, mas já vou fazer um adendo, tá? Esse primeiro item, ele fala o seguinte, né? Que o dinheiro que a gente vai mandar vai para essa conta da Avenue Cash e depois a Avenue Cash prontamente manda lá para a Drive Wealth, que é a Clearing, né? Que é onde mantém todos os seus ativos, né? É quem toma conta de tudo, tá? Então, esse primeiro item fala isso. Você faz o depósito, a Avenue Cash pega esse depósito e depois ela manda lá para a Drive Wealth. E tem aqui a palavra que o dinheiro, os fundos são retidos momentaneamente pela Avenue Cash. Então, são coisas de minutos e prontamente são transferidos para a Drive Wealth, tá bom? Agora, eu vou continuar a leitura. O item 2 é... Quando eu iniciar uma retirada de fundos da minha conta, meus fundos serão retidos momentaneamente na conta da Avenue Cash antes de serem prontamente transferidos para a conta bancária que indiquei a Avenue Securities. Então, esse item 2 diz o seguinte, a hora que eu vender alguma coisa lá fora, esse dinheiro vai para essa conta Avenue Cash momentaneamente, questão de minutos também, e depois prontamente ela vai ser transferida para a conta bancária que eu cadastrei no site da Avenue Securities. Tá bom? Vou falar mais sobre isso à frente. Continuando a leitura, entendo e reconheço ainda que meus fundos são tratados de maneira diferente e estão sujeitos a regimes regulatórios separados, dependendo se esses fundos serão ou não mantidos na conta da Avenue Cash ou na minha conta. Especificamente, a Avenue Securities é membro da SIPC, que protege os clientes de valores imobiliários de seus membros em até 500 mil dólares, incluindo 250 mil dólares em solicitações de pagamento em dinheiro, conforme detalhado em mais detalhes na sessão 8 deste contrato. Então, isso aqui é aquilo que a gente já conhece ali, é como se fosse um FGC nosso, né? Que assegura até 500 mil dólares, sendo 250 mil em dinheiro, se você quiser. Continuando, Avenue Cash é registrada e licenciada como Money Service Business pelo Financial Crimes Enforcement Network, FIN 100, é a sigla, tá? Então, essa Avenue Cash, que é a novidade desse item aqui, ela é registrada nos órgãos regulatórios lá dos Estados Unidos. Essa FIN 100 é como se fosse um COAF nosso aqui, tá? Então, tá registrada e licenciada dentro desse órgão regulatório aí. Continuando, a Avenue Cash mantém a conta Avenue Cash em um banco que é membro da Federal Depósito Insurance Corporation, a FDIC. No entanto, meus fundos na conta Avenue Cash não estão sujeitos ao seguro FDIC. Ou seja, esse dinheiro nosso que vai e fica momentaneamente lá na conta da Avenue Cash, antes de ser enviado para a Drive Wealth, ele não tem a cobertura do FDIC, justamente porque é só uma passagem lá, tá? Então, esse aqui é o item que as pessoas, às vezes, se apegam achando que o dinheiro não está seguro, tá? E aí, continuando, então, além disso, a Avenue Cash e o banco no qual a conta Avenue Cash é mantida, não são membros da FINRA ou da SIPC. E, portanto, os fundos mantidos na conta Avenue Cash não são protegidos pela SIPC e não são protegidos contra a falha do Avenue Cash ou a má conduta por funcionários da Avenue Cash. Isso daqui, esse item aqui, é o que gera um pouco mais de confusão, né? Porque entra aqui na questão da confiança. Então, é o seguinte, ele está dizendo aqui que o dinheiro não é coberto pelo SIPC. Veja bem, seus ativos todos que estão na Avenue estão cobertos pelo SIPC, tudo que está lá. O que não é coberto pela SIPC? Não é coberto o envio que você faz. Então, você pega o dinheiro aqui no Brasil, transfere para a conta da Avenue, que vai para os Estados Unidos, que entra na Drive Wealth, certo? Quando sai daqui para os Estados Unidos, que passa na conta da Avenue Cash e vai para a Drive Wealth, esse caminho é que não está protegido. No entanto, esse caminho são só alguns minutos, tá bom? E eu vou explicar o porquê disso daí, tá? Então, que fique bem claro que tudo que você tem está coberto. O dinheiro que está indo, tramitando para chegar lá é esse dinheiro que não vai estar coberto pelo SIPC, tá? Terminando aqui, por fim, entendo e reconheço que, ao participar de vários tipos de atividades de depósito e retirada, meus fundos serão transferidos da minha conta para a conta Avenue Cash e vice-versa, afetando o tratamento regulatório dos meus fundos conforme indicado acima. Ou seja, isso quer dizer que o dinheiro vai ficar circulando, né? Da minha conta para a conta da Avenue Cash. Então, isso aqui gerou um pouco de confusão, mas olha só a interpretação, tá? Eu pesquisei bastante na internet, conversei com alguns amigos também que trabalham em questão de banco e, obviamente, questionei também a Avenue sobre isso daqui. Então, o que acontece? Antigamente, até agora, né? Com essa Avenue Cash, a gente mandava o dinheiro, o dinheiro ia para um intermediário e esse intermediário avisava a Avenue que o dinheiro estava lá, tá? E aí, o que acontece? A Avenue, ela tem lá um caixa nos Estados Unidos. Então, quando eu falo que eu vou enviar dinheiro para a Avenue, o que acontece? Eu mando esse dinheiro, eu aviso que estou mandando esse dinheiro. E aí, a Avenue, ela fala assim, não, beleza, você vai mandar mil dólares, tá? Eu vou enviar em reais e a Avenue já tem mil dólares lá. E aí, com essa, entre aspas, promessa, né? O meu dinheiro em reais foi... Ele já pega aqueles mil dólares e já deixa à disposição para mim. E aí, o intermediário vai lá e avisa para a Avenue, olha, aquele lá mandou mil dólares, né? Então, tinha um intermediário aí, tinha um meio de campo. Com a criação da Avenue Cash, o que acontece? A Avenue consegue ver no exato momento que você envia. Então, isso dá um pouco mais de segurança, inclusive, para fazer a operação, tá? Então, para a gente não vai mudar muita coisa, não, mas para a Avenue vai mudar bastante. Por quê? Na hora que eu falo assim, vou mandar dinheiro para o exterior, eu pego, envio o dinheiro. Só que, em vez de ir lá para aquele terceiro que eu comentei agora, o dinheiro já vai para a Avenue Cash. Então, a Avenue já olha, já confere tudo, está tudo ok. E aí, câmbio, né? O dinheiro veio de meio ilícito e já está disponibilizado em dólar para mim lá, tá? E aí, a Avenue Cash vai e repassa isso daí para a Clearing, que é a Drive Wealth. Entenderam isso? Então, na verdade, eles tiraram o intermediário, eles criaram essa Avenue Cash justamente para ver o imediato momento que o dinheiro foi para os Estados Unidos para eles poderem liberar os dólares para a gente poder fazer a operação. Então, o fluxograma é o seguinte, eu pego e faço uma TED da minha conta aqui no Brasil para a conta da Avenue Meios de Pagamento. Não é assim? Quando a gente vai depositar dinheiro lá na Avenue, é assim, eu faço um TED para a Avenue Meios de Pagamento. A Avenue Meios de Pagamento, que é aqui no Brasil, envia para o BEX, que é o banco, tá? Que eu também tive uns comentários bacanas aí nos vídeos lá no YouTube e me fez pesquisar. Eu pesquisei bastante sobre o banco BEX, então é uma coisa bem tranquila, bem segura. B2W, faz operações com eles, Spotify, então eu não conhecia, fui pesquisar porque tive um comentário lá e eu gosto disso, tá? Quando vocês trazem esse questionamento e aí eu vou em busca, como esse daqui, que foi um questionamento e eu fui em busca. Então, recapitulando, a gente faz um TED do Brasil para a conta da Avenue Meios de Pagamento, que envia para o banco BEX, que envia em dólar lá para a Avenue Cash. Pronto, o dinheiro já está disponibilizado e a Avenue Cash vai e manda para a Drive Wealth, tá? Então, é isso o que acontece. Então, esse processo todo, ele é muito rápido, né? Isso aí foi a informação da própria Avenue, de que são questões de minutos, tá? Então, por que que não tem o risco, né? Quando a gente vê ali que não está coberto, porque o dinheiro não dorme na conta. Esse dinheiro, ele só passa, tá? Então, ele passa pela conta da Avenue Cash justamente para poder a Avenue ver que o dinheiro já está lá. Ninguém está avisando para ela que o dinheiro está lá, ela já está vendo essa sua transferência e aí o dinheiro já é disponibilizado e isso daí segue para a Drive Wealth e pronto, você já está coberto pelo SIPC e os seus ativos também, tá bom? Então, isso gerou um pouco de dúvida, eu tive alguns comentários ali, pesquisei bastante, vi também que está registrado, pesquisei também, inclusive, esse registro lá do FinCen, né? Que é como se fosse o COAF deles lá, então, também está tudo certinho, né? A gente consegue pesquisar essas coisas aí, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó, tem o MSB aqui que eles chamam, tá? É o Money Service Business, então, está tudo registrado direitinho lá, tem o número de registro deles, Avenue Cash LLC, um número grande aqui e o endereço deles, então, não vi, assim, algo que fosse me preocupar, tá? Então, eu gosto disso aqui, eu gosto quando vocês questionam, a gente procura, a gente busca, eu tenho certeza absoluta que todas as corretoras estão aí trabalhando para poder oferecer o melhor serviço para a gente, tá? E não é questão de desconfiar de uma corretora ou outra, é só de entender a sistemática da corretora. E se ela tiver alguma posição duvidosa, a gente busca e questiona. Entendendo essa posição, se não for mais duvidosa e fica tudo esclarecido, legal, a gente segue o jogo aí, porque a intenção é os investimentos no exterior. Certo, pessoal? Então, era isso daqui, se alguém tiver alguma informação nova aí, por gentileza, deixa nos comentários de qualquer rede social, me manda um e-mail, se tiverem mais dúvidas também, pode mandar para mim, e aí a gente vai desmistificando aí essas dúvidas para deixar todo mundo tranquilo, investindo no exterior para receber aí dividendos em dólar e viver no Brasil. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz mostrando recebimentos de dividendos no exterior e vivendo em real no Brasil, dá uma olhada lá para ver se encaixa no seu perfil e se você consegue viver uma aposentadoria tranquila aqui no Brasil, sem trabalhar, só recebendo dividendos dos Estados Unidos. Bom, pessoal, então um forte abraço a todos e até o próximo BPMCast. BPMCast.